O Nubank anuncia hoje a abertura das inscrições para o Semente Preta, o fundo de investimento semente para startups fundadas ou lideradas por pessoas negras. Diversidade e inclusão sempre foram partas bem importantes aqui no Nubank. Além de serem elementos importantes de qualquer sociedade justa, é mostrar a vantagem competitiva de desenvolver produtos para todos os brasileiros por equipes que refletam essa pluralidade da sociedade. Em novembro de 2020, o Nubank divulgou seu plano de ação com medidas de combate ao racismo estrutural. Uma delas foi a criação do Semente Preta, um fundo de investimento semente que vai destinar até um milhão de reais para startups fundadas e ou lideradas por empreendedores e empreendedoras negras. Queremos fomentar o desenvolvimento de um ecossistema de tecnologia mais diverso. Para isso, precisamos eliminar dificuldades que empreendedores negros encontram para se lançar no mercado com a falta de acesso a crédito e carência de apoio no planejamento e administração de seus negócios. Com o Semente Preta, vamos apoiar negócios de empreendedores e empreendedoras negras para ampliar a diversidade racial no ecossistema de startups. Buscamos empresas nacionais de base tecnológica que estejam em fase de operação com MVP validado, produto ou serviço lançado, algum faturamento e que os fundadores já estejam dedicando parte do seu tempo ao seu negócio. Pode ser integral ou parcial. As inscrições começam hoje e o fundo vai permanecer aberto para novos inscritos durante o prazo de até seis meses, contados a partir de hoje. Na página do Semente Preta, é possível encontrar o edital do programa, perguntas e respostas e o formulário para se inscrever. O link está na descrição do vídeo. Juntos, vamos construir um ecossistema de tecnologia mais diverso e plural para todos.